Um rapaz de 22 anos, preso, foi preso. Sabe por quê? Ele é suspeito de matar a sogra na cidade de Posto de Caldas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Segundo a polícia, o Lucas Oliveira da Silva, ele entrou na casa da senhora lá, da sogra dele, e agrediu ela com uma faca. Em seguida, ele foi lá e pôs fogo na sala. Maria José Menezes, de 67 anos, foi encontrada morta atrás de um sofá. O corpo tinha várias marcas de queimadura e um corte no pescoço. Na sequência, o Lucas teria ido até uma represa pra tentar suicídio. É aquele negócio, viu a burrada que fez, matou a sogra, falou assim, agora eu vou puxar a cadeia, deixa eu tirar a minha vida. Foi lá fazer isso. Só que aí não conseguiu. Ele é tão ruim que não conseguiu tirar a vida dele, só da sogra. Aí acabou preso. Vamos ver a reportagem da Juliana Coleta em Posto de Caldas. Balança aí. Um crime que chocou e revoltou familiares e conhecidos da vítima. Segundo a polícia, Maria José Menezes, de 67 anos, foi morta pelo genro. Lucas Oliveira da Silva, de 22 anos de idade. O cenário da tragédia foi a casa da vítima. O local ficou totalmente destruído. Depois de agredir a sogra com uma faca, o suspeito teria colocado fogo na sala. As chamas se alastraram rapidamente. Esse vizinho foi quem ajudou no combate ao incêndio. Na ideia, se eu correndo, aí já pegou a mangueira, veio com a mangueira, uma da casa de cima e uma do fundo e começou a apagar. Ele conta que eles nem imaginavam que Dona Maria estivesse dentro da casa, já que as portas e janelas estavam trancadas. Foi só quando a fumaça diminuiu um pouco que eles encontraram o corpo da aposentada atrás do sofá. Nós só imaginávamos que estava pegando fogo, mas não imaginávamos que ela estava lá dentro. Aí, com a fumaça, o meu cunhado entrou, só que a porta estava tudo trancada, as coisas. Aí estouraram a porta e pegou a marreta, as coisas e estourou a janela. Aí, a hora que abafou um pouco a fumaça, aí viu ela atrás do sofá caída. Depois do crime, Lucas foi até a represa Saturnino de Brito e tentou se matar, mas acabou sendo resgatado pelos bombeiros e preso pela polícia militar. Na delegacia, Lucas não parecia arrependido. Se eu soubesse, acho que ia pegar minha sogra lá, a mulher que foi a melhor café do mundo. Deixa a vontade de Deus agora. Depois, Lucas disse que estaria sob efeito de medicamentos e que não se lembrava do que tinha acontecido. Tomei rivotril, meprazol, almaprazol. Eu não lembro de nada, eu lembro do seu Eliseu resgatando essa torta. De acordo com a polícia, era por volta de 5 horas da tarde quando Lucas chegou aqui na casa. Aposentada e estava sozinha. A neta contou para os militares que ela havia acabado de sair daqui para buscar o irmão na creche, que fica aqui perto. Ela disse que assim que saiu da residência, encontrou Lucas aqui na rua. O rapaz estava transtornado, falava vários palavrões e fazia muitas ameaças. A menina disse que ficou preocupada com a avó, mas precisava buscar o irmão mais novo. Ela foi rapidamente e voltou, mas quando chegou aqui, já encontrou a casa pegando fogo. No relato dela, ela fala que chegou, viu a casa pegando fogo, entrou com alguns vizinhos, retiraram o corpo da vítima, da avó dela, acionaram o corpo de bombeiros. A partir daí, a equipe do SAMU também foi ao local, atestaram lá o óbito da vítima. Médicos do SAMU que estiveram no local encontraram vários ferimentos pelo corpo de Maria, sinais de que ela teria sido espancada e esfaqueada pelo genro. Antes de matar a sogra, Lucas agrediu a companheira. Os vizinhos aqui preferem não comentar sobre o relacionamento entre ele e a filha da vítima. Mas os dois ficaram juntos por cerca de dois anos. Há três semanas, eles estavam separados. Lucas tinha deixado aqui a casa da sogra, onde ele morou com a mulher por cerca desses dois anos, e voltou para a casa do pai, num bairro que fica aqui próximo. No dia do crime, os dois teriam se reaproximado. Pouco depois do almoço, mais uma discussão entre o casal terminou em agressão. Lucas deu um soco na companheira e antes de sair aqui, quebrou a maçaneta da porta. Ele fugiu, mas disse que não aceitaria o fim do relacionamento e que voltaria para se vingar. O que a gente sabe é que mais cedo, a filha da vítima denunciou uma agressão dele, a polícia militar esteve no local, fez o rastreamento lá pelas redondezas e não conseguiu localizar o autor. Logo depois, mais tarde, ele acabou atiando fogo à casa da vítima e vindo a óbito a mãe dela. Lucas, que já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, vai responder agora por homicídio qualificado. Ele não confessou, ele chegou a dizer que fez alguma besteira, todo momento dizia que fez alguma besteira e que queria se matar. Mas ele não falou como fez isso ou a quem ele fez algum mal.